O deputado Vicente Caropreso, do PSDB, defendeu no plenário da Assembleia Legislativa a criação de um centro de tratamento de animais silvestres na cidade de Jaraguá do Sul. O parlamentar apresentou uma indicação ao governador do estado, sugerindo a implantação do centro de tratamento em parceria com a FUJAMA, Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente. De acordo com o deputado, a FUJAMA já atua no resgate e tratamento de animais silvestres, mas não consegue atender toda a demanda. Desde que a instituição começou o trabalho há aproximadamente quatro anos, quase mil animais da fauna local já foram recolhidos de áreas urbanas e devolvidos à natureza após avaliação veterinária. Por isso, a indicação do deputado Vicente pede apoio do governo do estado para ampliar esse trabalho. É um trabalho muito bonito que é feito, mas que poderia ser estendido a tantos outros animais, com outros profissionais também, oferecendo todo o seu cabedal de conhecimento. Todo mundo ganharia, principalmente a natureza, e a natureza ganhando, nós ganhamos. Tenho certeza de que é uma singela contribuição, mas o estado, ele realmente ficaria muito mais bem avaliado, tanto pelo lado animal, mas sobretudo pelo lado da humanização e da boa convivência entre as espécies, a humana e as outras. Tchau. 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 Tchau.